A segunda-feira foi de reapresentação do grupo de jogadores que venceu o Grêmio no clássico do último sábado pelo Campeonato Brasileiro e início da preparação, visando o jogo contra o Juventude na próxima quarta-feira. Além disso, tem as entrevistas de Tyson, que deu boas declarações para canais de televisão ao longo dessa segunda-feira. Falou sobre conversa que teve com Douglas Costa e com Rafinha depois do jogo e sobre conversas que tem com a direção do Internacional, buscando um elenco mais forte, já que considera o grupo curto nessa atual temporada. A direção agora sim definitivamente se convenceu e começa a se movimentar para renovar contrato com o lateral esquerdo Moisés. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa segunda-feira, onde eu falo, claro, da reapresentação do grupo de jogadores após a vitória no clássico Grenal do último sábado. E também o início da preparação para enfrentar o Juventude na próxima quarta-feira, uma partida onde o Inter provavelmente vai ter uma equipe um pouco modificada. Já não tem Sarávia, que foi suspenso por levar o terceiro cartão amarelo no clássico Grenal. Já não tem o Patrick, que foi expulso na partida do último sábado. E poderá ter alguns jogadores ficando de fora da viagem por conta de desconforto muscular, por conta do desgaste físico dos jogadores. Algo que será avaliado principalmente na atividade de amanhã, onde aí sim o Diego Aguirre deve confirmar a equipe que vai a campo em Caxias do Sul e o Inter inclusive divulgando a lista de relacionados. Mas as principais notícias do Internacional nessa segunda-feira, elas vieram de fora de campo. O Tyson, por exemplo, capitão, autor do gol no clássico Grenal de sábado, ele deu algumas entrevistas muito interessantes para canais de TV. Um deles para a Band, no jogo aberto para a Renata Fan e também para o Denilson. E outro no Sport TV, à tarde, no Seleção Sport TV com o André Rizek. E eu destaco dois temas dessas entrevistas que foram abordados pelo Tyson. Um deles ainda relacionado ao clássico Grenal. E claro que o Tyson nessas entrevistas e entrevistas que foram dadas para o centro do país, ele foi muito questionado, ele foi muito perguntado a respeito do clima no clássico Grenal, e do ambiente de provocação que existiu. O Patrick pegando o caixão, os jogadores do Grêmio correndo atrás dos atletas do Internacional, entendendo que aquela provocação havia tido um tom exacerbado. E o Tyson falou abertamente sobre isso. E confessou que após o jogo, ele conversou com dois amigos ou com dois jogadores do Grêmio que são lideranças do vestiário tricolor. Um deles é o Douglas Costa, que jogou com o Tyson não só na Seleção Brasileira, os dois estiveram juntos na Copa do Mundo da Rússia, por exemplo, mas também no Shakhtar Donetsk, eles jogaram juntos por muito tempo. O Tyson é amigo do Douglas Costa. E o Tyson falou também com o Rafinha, que já conviveu com o Tyson em Seleção Brasileira, em ambiente também de jogos da Champions League e tudo mais. Bom, o que o Tyson falou é que ele comentou com o Douglas Costa, por exemplo, que, cara, depois do gauchão, vocês fizeram um samba citando o nome do Yuri Alberto. E o Inter não respondeu, o Inter não quis invadir o vestiário. Os caras do Inter estavam lá no vestiário depois da derrota do título gaúcho e ficavam recebendo notificação do celular que os caras estavam fazendo live, debochando os jogadores do Inter e, por isso, os jogadores do Inter invadiram o vestiário do Grêmio. E ele foi nesse mesmo tom com o Rafinha. Ô Rafinha, depois que vocês ganharam o gauchão, a gente ficou na nossa. Então, peraí, agora que a gente ganhou, o futebol ele dá voltas. Daqui a pouco vocês ganham da gente, vocês vão poder revidar. Mas nossa provocação não está nada fora do tom. Foi a defesa do Tyson, mas ele teve esse contato com os jogadores do Grêmio, que, claro, tem uma intimidade com ele, são conhecidos, amigos dele. Douglas Costa é muito amigo do Tyson e eles conversaram, debateram as provocações e os episódios em relação ao Clássico Grenal e o Tyson, claro, defendeu o seu lado. Bom, além disso, tem um outro trecho da entrevista que ele deu para o Sport TV que eu destaco e que aí já começa a dar alguma pista de projeção de o que o Internacional pretende fazer ou precisa fazer para o ano de 2022. Na entrevista para o Seleção Sport TV, não foi para o Seleção Sport TV, o Tyson falou em uma pergunta do Roger Flores sobre a oscilação que o Inter tem tido dentro do Campeonato Brasileiro. E o Tyson afirmou que conversa constantemente com o presidente Alessandro Barcelos e com o diretor executivo de futebol Paulo Brax. E que nessas conversas, ele mesmo, o Tyson, fala que o grupo do Internacional é um grupo muito bom e que o que falta para o elenco do Internacional é mais peças, são mais peças. No entendimento do Tyson, o grupo do Inter é bom, é competente, só que não é numeroso, é um elenco curto, a mesma expressão utilizada pelo Eduardo Kodei que deu muita polêmica ainda durante o ano de 2020 e agora repetida pelo Tyson. Assim, gente, o que eu tenho de informação de dentro do Beira Rio não é que o Inter vai ter um elenco muito longo no ano que vem, o Inter deve manter o mesmo perfil de contratações, compras pontuais, negociações pontuais, buscando manter o grupo de jogadores, mas nada de contratações exacerbadas, inflar o grupo, vão utilizar muito as categorias de base. Acho que a colocação do Tyson, de acordo com o que eu tenho de informação dos dirigentes colorados, ela não é algo que é um consenso, é algo que é muito aceito dentro do ambiente diretivo do Internacional. Mas o Tyson colocou o seu ponto de vista e acredito que ele coloque esse ponto de vista constantemente com os dirigentes. Se vão seguir, não sei, acho que não, mas a gente vai ver isso ao longo dos próximos dias. Inclusive, em relação ao longo dos próximos dias, eu havia dito semana passada, e agora, claro, reafirmo, que nessa semana o Internacional deve começar a fazer reuniões do Departamento de Futebol, da Comissão Técnica, do Conselho de Gestão, para traçar o planejamento do futebol para o ano de 2022. Quem fica, quem sai, quem renova, quais as prioridades de contratação, quem volta de empréstimo e fica. Por exemplo, o Keiler volta de empréstimo e fica. Já gravei um conteúdo sobre isso na semana passada, dando uma ideia daquilo que o Internacional tem de pensamento nesse momento, mas é interessante a gente ficar de olho nessas movimentações ao longo dessa semana, tá? O Internacional deve começar a fazer esse tipo de reunião para tomar esse tipo de definição em relação ao que fazer na temporada de 2022. Bom, uma coisa parece estar definida, e ficou muito definida a partir do Clássico Grenal, principalmente. O Moisés deve ficar no Internacional para o ano de 2022. A direção do Inter já tinha no Moisés um cara com capacidade para ser o titular da lateral esquerda do Internacional no próximo ano. Só que a direção do Inter considerava um pouco caro 3 milhões de reais por 15% dos direitos econômicos desse jogador. Ele pertence ao Bahia e até semana passada o Inter ainda não havia iniciado um processo de renovação contratual com ele. E agora, nessa segunda-feira, a direção do Bahia confirmou que a direção do Inter já procurou o Bahia. Já entrou em contato e já iniciou algum tipo de negociação para ter o Moisés em definitivo. O Inter, então, deve pagar esses 3 milhões de reais, 15% do jogador, e aí ele fica em definitivo no Internacional. O Inter teria três laterais esquerdos para a próxima temporada. O Moisés, que seria o cara mais experiente, mais consistente e titular. O PV, que seria o reserva imediato. E o Taualara, que é um garoto da base que é muito promissor e deve ter algum tipo de oportunidade no ano que vem, durante o calchão, aí joga sub-20, sobe, até porque ele é muito jovem, ele tem 17 anos. Nasceu em 2004, então deve ter esse tipo de oportunidade no ano que vem. Mas o Inter já tomou a sua decisão. É claro que vai tentar baixar um pouco esse preço de 3 milhões de reais. Acho que não vai conseguir porque está, inclusive, estipulado em contrato esse valor no empréstimo que o Internacional tem dele. Mas o Inter deverá optar por ficar com o Moisés. Aliás, a moral do Moisés, junto ao torcedor e internamente no clube, após o Grenal, ela aumentou absurdamente. Vocês viram os vídeos dos bastidores do Internacional? O Moisés, sendo aquele cara de liderança dentro do vestiário também, falando, se é para afundar os caras, vamos afundar os caras hoje. E, cara, isso pega, não adianta. O torcedor comprou a briga do Moisés. O torcedor está encantado com o Moisés também pela atuação muito boa. Que ele teve no Clássico Grenal. Eu dei nota 9 para o Moisés na cotação aqui do Adupla. Então ele é um cara que deve ficar para a próxima temporada. Sim, e o Inter vai fazer esse esforço para manter esse jogador que está em alta hoje internamente no Internacional. Tá, gente? É isso. Acabou já. Para fechar, então, vamos falar de KTO? Não tem mais nada. Já zerei aqui os meus assuntos. Que beleza. Vamos falar de KTO. Olha, segunda-feira não é um dia muito movimentado no futebol. porque não tem grandes jogos para apostar. Aí eu fui até o meu amigo Henrique Letty. Que trabalhou na Band e tal. Porque ele é especialista em NBA. E hoje a minha aposta, cara, ela vai em NBA. E a minha dica para vocês é essa. Eu estava ali olhando o cardápio que a KTO oferece para a gente para apostar em NBA. E trocando uma ideia com o Letty. E aí o Letty me deu uma barbada maravilhosa. Olha, o New York Knicks joga hoje em casa contra o Philadelphia Seven Sixers. E aí tem um cara no time do Philadelphia que é o Seth Curry. Curry. Você já ouviu esse sobrenome? Pois é. O Seth Curry, ele é irmão do Stephen Curry. Aquele mesmo, do Golden State Warriors. Um dos maiores jogadores da NBA dos últimos tempos. E o Seth Curry é um jovem que está ganhando espaço. E que tem uma mesma característica que o irmão. O cara joga a bola de três e cai. É absurdo. E aí o Letty me explicava que o New York Knicks é um time que normalmente deixa o adversário arremessar. Eles não têm uma marcação muito boa no perímetro. Eles não cercam muito bem o perímetro. Eles deixam ali 30, 35% de arremessos do adversário caírem. Isso mostra que a marcação é um pouco frouxa. Portanto, um cara que tem um aproveitamento, que tem o Seth Curry, que é na casa aí de 50% pra cima de bola de três, pode pontuar bastante no jogo de hoje. E mais, o principal jogador do Philadelphia 76ers, que é o Joel Embiid, ele não joga hoje. É um pivôzão e normalmente a bola vai nele. Ele não joga hoje. Então, a bola vai estar mais na mão do Seth Curry. E aí lá na KTO, você vai em NBA, Philadelphia 76ers vs New York Knicks, Specials Players, que é as apostas especiais para jogadores. E aí tem lá que o Seth Curry marca mais de 16,5 pontos. E essa odd está de 1,88. Eu joguei 20 reais nessa odd. Volta 36. Eu lucro 16 reais com essa aposta. Mas é algo bem provável de acontecer por esse ambiente que eu dei pra vocês. Bola passando mais na mão do Seth Curry. O New York Knicks não marcando o perímetro. Ele tendo um aproveitamento muito bom de bolas de três. Então, vou fazer essa aposta e convido vocês pra confiarem nesse green comigo, tá? Quer jogar na KTO, te registra lá. Coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Que ainda hoje chega o Matheus Dávila com o Diário do Grêmio aqui no Adupla. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri